Falando em morar no coração, o Gaeco, sabe quem é o Gaeco? Sabe quem é o Gaeco? A promotoria, promotoria, promotoria. O Gaeco tá de zóio e alguns viradores que andam, ó, 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 metendo a mão no bolso do povo, do povo. Gendo, você tem imagem aqui atrás de mim? Bota imagem aqui pra mim, vocês vão saber de onde é. Eu estou falando de Ipiraquara. É isso mesmo, gente. Uma mega operação de policiais civis, policiais militares, comandado pelo Grupo de Atuação Contra o Crime Organizado, o Gaeco. É, gente do céu. Deixa eu te falar pra vocês o que tá acontecendo, né? Essa mega operação aconteceu no sábado, gente, no sábado. Acontece que a promotoria tem informação e foi atrás mesmo. Ela foi na casa de nove viradores, nove viradores, nove. Deve ter o que lá, onze, doze viradores? Não lembro, não lembro. Não lembro lá. Lá? Não lembro, eu particularmente não lembro, não lembro. Não lembro se é nove, tem uma lei pra passar pra onde, não lembro. E aí os promotores e os policiais civis, policiais militares, têm informação de que... Nessa casa de lei aqui, ó, Câmara Municipal de Ipiraquara, Nessa casa de lei aqui, onde deveria fazer lei para o povo, eles registravam os funcionários pra... Pra, por um valor, por um valor, dois mil reais o funcionário ganhava. E aí o Gaeco tem a informação de que, na Folha realmente, tinha um valor de quatro mil reais. Os viradores estavam embolsando metade do salário dos funcionários, gente. Tem, por favor, tem virador rico ali, gente. Rico. O Gaeco fez busca em 37 locais, numa casa de nove viradores, e também fizeram de 27 buscas, na casa de 27 servidores públicos. Reviraram tudo. Na verdade é o seguinte, é operação a bafra, é a bafra pra tentar arrumar os documentos. Eu acho... Dessa casa de lei aqui, ó, que fizeram como ser na casa da mãe Joana, Ah, eu acho que tem virador de cabeça quente. Ah, você tem. Eu acho que você vai pra cadeia, bonitão. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Eu sei um deles, né? A promotoria tá investigando, então... Ripa em todo mundo. Robô tem que ir pra cadeia e acabou, meu. Não importa se é de virador, se é deputado, se é prefeito. Mete o pé na bula desse povo. Fala de meter a mão na bula, no pé na bula desse povo, isso aqui tem eleição ainda. Você também tem o direito de... Dá um checão. Em vez de dar um checão em branco, mete o cara pra rua.